Obrigado a todos os que estão fazendo. Boa tarde. Obrigado a André, a todos os que estão aí, a Fregner. E obrigado a todos os que estão aqui na América do Esporte. E os colegas que estão por aí. Um abraço para vocês. É agradecer a Deus pela nossa presença, pela nossa paz, saúde e união. Gente, está difícil. Eu gosto de passar o público. Mas quem não sabe o que é dizer. O chá, 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 o chá. Aqui, esse tarou. E não me tem café, não me desculpa. E todos os colegas que estão aqui na América do Sul. E até a nossa paz, o chá. Obrigado. Obrigado.